Todos sabemos que vivemos numa revolução digital. Não há ninguém aqui que não tenha um informe com acesso ao lugar, não é? Não há ninguém que não consiga, aqui em Rós, por menos, acessar os livros. Ou, por exemplo, também aí.com.tv. Porque vivemos, de facto, numa revolução tecnológica. Está a decorrer, está a decorrer, à Semana Digital em Wanda, uma iniciativa da Associação Industrial de Angola. E, para sabermos melhor sobre o evento, eu quero conversar aqui com o Gerença Freitas, Associação Industrial! Pois bom, sejam muito bem-vindos. Por favor. Uma saudação digital, não é? Não, real, tá? Uma saudação real. Tivemos uma era de uma tecnologia que também dizia duas pessoas, praticamente.